Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Fiquem todos com Jesus Cristo. Vitor, agora gente, vamos plantar o capim d'água. Vitor disse que é o braquiéra tangola. Tem hora que eu não acerto nem meu nome, mas rindo o nome do capim. É tangola ou pangola? Tangola, não tem. Não tem. Tem que dar um jeito nessas formigas. Formiga é demais, demais mesmo. Deixa eu mostrar aqui meu jardim, as coisas lindas. Minhas pornunça. Pornunça é uma mistura de mandioca com maniçoba. Acho que o povo já está enjoado. É porque tem gente que entrou agora, aí não sabe, aí pergunta. É um cruzamento de mandioca que faz farinha de roça com maniçoba, aquela que nasce no mato. Muito rico em proteína. Dizem que chega até 28% de proteína. Olha como é. Fazer que meu cara, olha, ela está viçosa. Vem com força. Começou a crescer agora. Não tem nem um ano, não. É porque eu plantei no final do inverno. Agora eu vou mostrar ali o início do que nós vamos fazer e depois vocês verem o vídeo completo. planta no capim, o angola. Angola não, rapaz. É o braquiara, tangola. Segundo jeito. E aqui é o capim, o gorminho. Vou arrancar lá dentro da água, aquele capim lá. A gente vai aqui, olha, vai botar esses gainhos aqui no chão. Aí ele está puxando com enxada, aí ele prega no chão todinho. Está muito molhado aqui. Aí eu vou ir para aqui tirando o capim, daí plantar o roçado, o capim d'água. Ele está tirando ali, nós já tiramos um bocado já. Aqui é o barredo aqui. Aqui é o capim de braquiara. O pai trouxe lá de Zé Rei, fez só um punhado de rei pequeno. Já fez pundão aqui já. Já tiramos um bocado, já tiramos metade já. Tei mão um bocado para ali, mas a gente vai tirar só isso aqui mesmo. Aqui a gente já plantou. Vou pegar a pauta e jogar na terrinha, em cada gainho desse. A gente pega uma galha assim grande, aí coloca assim no chão. E a cada um metro a gente bota outro. A gente inventou aqui, esse jeito de plantar. A roscada vai mudando. Vamos jogar aí. Está tirando para jogar nessa lagoa aqui agora. A lagoa ficou muito tempo para se encher aí. Vamos jogar aqui dentro do capim. Um caba aí disse que esse capim dá colca. Aqui faz muito tempo que... Aqui não, aqui no sítio não, mas... Aqui na região todinha, aqui em Sol do Lado. Os cabas sempre desse capim aqui, nunca deu colca não. A não ser que esse caba deu demais. Ou o carro tem algum jeito, alguma coisa no estômago aí pode ter feito colca. Vai plantar aqui. Vai botar aqui tudo em ralo, no caminho. Aqui se eu não me engano é o curumi. Capim curumi. E aqui é a porra nossa. Está grande já. Graças a Deus. E aí Olha gente, do pé dessa cerca Até Na casa lá só é capim Agora Aqui no pé do barreiro Aqui eu protejo só capim d'água Vou enterrar já, já mais rito Só capim d'água Que aqui é alagado nesse canto Que é o finalzinho, abaixo da terra Aí no canto seco eu protejo capim Que bebe pouca água Lá na frente, pós-nunça ali na frente Aqui é capim Pro cavalo, pro jumento Pra alguma bezerrinha que tiver fraca Aqui ó Aí Eu vou retirando esse bichão bem grande Aí vou espalhando Como é o nome desse capim? Tangola É, braquiara tangola é? É Porque aqui quando ele Se ele chegar a sangrar Gente, a água vem pra aqui Vem até no pé desse outro capim aqui Aí se ele sangrar E a capim d'água mesmo Fica aqui no canto d'água Ali é o capim curumim Milho ali pra frente Aqui tem milho também Ali é o capim, outro capim elefante O verde e o roxo O milho né Ali é capim elefante Que a chuva veio A chuva veio e descobriu Aqui é o capim na porta de casa Tem uma garoba aqui no meio Vou deixar gente Pra fazer sombra e Tirar umas bajinhas pra algum bicho Aqui tem uma garoba aqui Aqui é o canto que a égua Tá enterrada Gente, o dinheiro da égua De Vito Tá guardado Diga aí, Vito É, tá tudo guardado Que um caba me esculhambou Chamou eu disso De enganador A gente não vai comprar Negócio assim não, gente Chega assim e comprar Não é fácil não A maioria dos que querem vender As éguas tem problema E se Vito Que é uma égua boa Agora se ele quiser comprar Uma ruim Na hora que ele quiser Eu dou dinheiro Não vou estar insistindo não Se não a parte ele errar Pelo menos ele aprende Mas a gente vai reitar Bem direitinho Olha, reducione Que a égua foi enterrada O adubo Do corpo dela Olha, tá parecendo Cana de açúcar Esse capim E não é Esse aqui, olha Não é capim em açúcar não Olha as canas Aqui tá com esse talo grosso Por causa da égua Sabia, gente Por causa do Matéria orgânica dela Essas coisas Não entendo muito bem Disso não Aqui é um pé de porno Que eu plantei na porta Pra fazer sombra Plantei um Olha os galerinhos Que aí vai quebrando Gente, eu vou trazendo pra cá A raiva pegando aqui Aqui é um pé de Grilicídia Trouxe lá da Carra de Naldinho Olha esse outro Tá pegando Os olhinhos E a macaxeira Vem olhando todinho Vamos entrar nesse capim aqui Pra ver como é que tá Tá pegando aqui O que foi o nosso está a tirar naquele dia? para dar bezerra e plantar, só que ele já vem, o que o Hugo diz é isso, se acabar recortando, deixando essas pontas, é o que acontece, aí ele vai e seca, na época da seca, mas aqui choveu tudo bem, mas o bom é entupir, mas ele vai e entupir, o capim roxo, vamos voltar, o vídeo vai abrir, agradecer as pessoas que estão comprando a risa, esse na porta de casa aqui já é menor, porque a gente cortou ele, Vitor agora vai agradecer umas pessoas, gente a partir de agora, nós vamos fazer de tudo para notar o nome dos cabos, ligar para Vitor, porque vocês ligando para Vitor aí de bem direitinho, muita gente ligou para Vitor, mas a gente não acorreia de nada, Vitor está estudando, aí corre para um canto, aí não notar o nome das pessoas dos cantos não, não Vitor? Não. Veio esse pedido? Eu nem lembro, tem muita gente. Mas da próxima vez agora vamos ver que está vendendo menos, aí fica mais fácil de notar. Avani Barbosa da Silva, Francisco Ranieri Moreira da Silva, Douglas Barbosa de Marceno, Odeval Damião de Lima, Antônio Bento de Souza, Oliane Ferreira do Nascimento, José Gilson Borborema da Costa, Antônio Bento de Souza, Deuciri Monteiro de Araújo, Jota Cílio Henrique do Monde, Rubenildo Vieira Guedes, Rubenildo Vieira Guedes, Rubenildo Vieira Guedes, Hã? Rubenildo Guedes. É, Linden... Linden... Lindenberg, Gordeiro de Oliveira, Maurílio Brito da Costa, Aris... Aris Salvo Costa e Campos Filhos, José Marcelo de Alcântara Bizerro, Jorge de Jesus Santo, José Carlos Alves da Silva Carlos Augusto de Santana Guimarães Francisco Miqueias Nery de Lima Você é da rifa do Carneiro, viu gente? Joelson da Silva Oliveira José Serafim Neto Robson Manuel da Silva Epitácio Felício Gil Jackson Neves Mendes Everton de Oliveira Lima Erivaldo Lopes de Azevedo Erinaldo Raimundo Lima de Macedo Dijavan de Carvalho Paiva José de Lima Batista Digenal Pereira de Oliveira José Carlos Barbosa de Faro Júnior Renata Almeida Ferreira José Serafim Neto Antônio Erivaldo da Costa Edilson Luiz Barbosa Marceliano Flávio de Araújo Farias Silveira Joacir de Amorim Flávio de Oliveira Quintães Aí um, eu não lembro mais o nome Tem uma Maroquinha Esse homem deu uma Maroquinha, foi? Um homem Flávio Oeste Foi um homem, se eu não me engano Otacílio Drummond Se eu não me engano é dos Estados Unidos Everton de Oliveira Lima Emanuel Nazarendo Queiroz Teixeira Beatriz dos Santos José Serafim Neto José Serafim Neto Antônio Cainan Santos Silva Edinaldo Tavares de Farias José Mércio Barbosa Ilson Denis de Oliveira Poubel E Arno do Viano Aí Vitor Foi vendido o conto da rifa 342 342 No caso falta 158 Para terminar a rifa Se Deus quiser Nós vamos terminar Parei um pouquinho Que o passarinho estava cantando ali Aí no caso falta 152 Quero agradecer a todos Em nome de Jesus Cristo Porque gente Eu vou começar a construir a casa O pedreiro O dinheiro não dá não Sabe gente Porque a casa Vocês sabem né Fica caro material Mas a gente vai fazendo os poucos Já falei com o pedreiro Ele está terminando Quando tiver um tempinho Ele vem aí riscar o canto Ele vai fazer a planta Porque muita gente Um homem mandou até uma planta Mas o problema não é isso É que ela vai ser Arrudeada de curral Aí tem umas plantas Que não dá certo Porque acaba não vindo Curral direto Para aquele canto Que o pessoal não sabe O que vai ter Vai ter curral Para criar gado Vai ter para botar As holandesas Vai ter curral Para botar algum delote Se tiver brabo Vai ter curral Para cavalo Aí que nem eu estou dizendo Aí vai vir Eu convidar Supor Assim Aí a casa vai ficar Uma casa boa Se Deus quiser É para poder vir Os vaqueiros Ter um curral Lá João do Olassar um garrote Para o pessoal ver Bater um papo Se encontrar com outros Amigos vaqueiros Vai ser para isso Vocês não vão se arrepender De comprar essa rifa não Valeu gente Muito obrigado Fiquem todos com Deus Se inscreva no canal Dinho Universo Deixe o like E compartilhe Viu Fiquem todos com Jesus Cristo Se inscreva no canal Dinho Universo Deixe o like E compartilhe Viu Fiquem todos com Jesus Cristo E compartilhar E compartilhar E compartilhar Obrigado.